Há um tempinho atrás eu soltei dois vídeos sobre a nova animação de Genji Tartakovsky, criador de Samurai Jack e Titã Sibionico. Na época tínhamos poucas informações, duas imagens, uma sinopse e fragmentos do que iria acontecer no primeiro episódio. Mas finalmente temos um trailer e algumas outras informações. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, eu sou o Geek e bora lá! Pra começar eu preciso falar que a animação não será mais exibida no Akim Night do Cartoon Network. E sim, no Adult Swim. O motivo da mudança não foi revelado, mas possivelmente é por conta da classificação TVPGV, que significa que o programa possui violência leve e moderada. E assim, Unicorn será a animação com o conteúdo mais leve do Adult Swim em muitos anos. No primeiro vídeo que fiz falei qual era a sinopse da animação, que era um tanto limitada. Através da história, unicórnios simbolizam a virtude, aparecendo para garantir que a bondade reine. Mas quando o despertado dos heróis acontece cedo demais, eles estão em corpos de adolescentes. Com isso, as memórias de quem eles são e a história dos unicórnios se perde, e seus poderes são enfraquecidos e fragmentados. Agora eles não apenas têm que proteger o mundo da escuridão que se aproxima, como têm que fazer isso enquanto lidam com risadas inesperadas e humor que acompanha toda a fúria e emoções de adolescentes. Mas agora temos uma nova sinopse. Na série, uma força do mal está surgindo nas ruas escuras e densas da Revolução Industrial de Londres, quando um grupo de heróis apelidados de unicórnios é acidentalmente despertado nos corpos de adolescentes, em vez de hospedeiros adultos, como haviam encarnado no passado. Melinda, uma poderosa feiticeira, Sang, um monge cósmico e Edred, um elfo guerreiro. Com suas memórias distorcidas e habilidades mágicas enfraquecidas e fragmentadas, os três heróis devem trabalhar juntos com a ajuda de seu robô movido a vapor, Copérnico, para desvendar os mistérios de seu passado e presente. E revelarão seu caminho para derrotar uma ameaça atemporal. Quem viu o último vídeo sobre o desenho sabe que após ficar ciente da nova ameaça, o mago Merlin irá encarregar o robô Copérnico de recrutar as reencarnações dos heróis unicórnios. E é aí que a confusão acontece. Copérnico escolhe jovens adolescentes ao invés de adultos, por engano. Mas talvez esse engano não seja tão engano assim, foi apenas o destino. Vamos ao trailer. O trailer é narrado pelo próprio mago Merlin, que está em busca das almas de seus guerreiros. O primeiro que vemos é o monge cósmico Seng, que vaga pelo espaço e se depara com um dragão azul, que surge entre os meteoritos à sua frente. Ao ver a criatura, o monge já sabe o que está por vir, já que provavelmente foi o Merlin que colocou esse ser para procurar os guerreiros. E isso é só uma teoria minha, uma das minhas teorias sobre esse ser. O mesmo acontece com Melinda, que aparentemente não curtiu muito a ideia, e parece estar atacando o dragão de Merlin. De Merlin entre aspas, né? Ela provavelmente será o ponto difícil da equipe, tipo um Vegeta ou um Sasuke da vida. Outra hipótese é que essas criaturas não sejam de Merlin, e sim do grande mal que irá assombrar o mundo na série. Por isso os ataques de Melinda contra ele. Por fim, vemos Edred, o guerreiro elfo com sua reluzente espada. E mais uma vez, a criatura que aqui vemos como um touro numa floresta. Seguindo adiante, vemos o Seng em frente a um garotinho. Esse jovem garoto será o hospedeiro do monge, que o diz a seguinte frase. Eu sou você. Durante o trailer, vemos os heróis lutando com algumas criaturas monstruosas de olhos verdes ou com áurea verde. Então a minha segunda teoria possivelmente está certa. Esses seres não são serventes de Merlin, e sim do vilão da série, que em diferentes momentos da história está levando o caos ao mundo. Se bem que esse Merlin não tem cara de ser bonzinho não, hein? Não me surpreenderia se no fim da série ele fosse o vilão. O último Merlin que eu conheci era bem filho da mãe, mas que Deus o tenha. Após reunir as almas, o mago encarrega o robô de levá-los aos devidos hospedeiros. E mano, esse monte é extremamente... Cê é louco, mano. E o Edward e a Melinda parecem ter algum tipo de afeto, sei lá. Olhando assim, meio que parece, sabe? Copérnicos com sua habilidade de viagem temporal leva as almas até os hospedeiros, mas como sabemos, as coisas não saem muito como esperado. E os heróis vão parar em corpos de adolescente, como vimos com Seng e Melinda. A jovem Ema estava a um passo de se casar, até Copérnicos chegar no meio da cerimônia e a reencarnar como Melinda. Eu espero de verdade que essa entrada do robô seja no... Se alguém tem algo contra, fale agora ou se cale para sempre. Vai ser perfeito, mano. Copérnicos traz de volta a feiticeira Melinda, que surge quebrando tudo dentro da igreja. E isso provavelmente resultou nessa perseguição nas ruas de Londres e nessa bronca que o Copérnicos levou. Em uma das cenas de luta, Edward diz a Melinda a seguinte frase. Ela tem poderes, ela pode ser o mal contra a qual estamos lutando. Se referindo a alguém e mostrando que eles perderam suas memórias e não lembram exatamente contra quem ou o que estão lutando. E o ser a qual está se referindo tem a Áurea Verde, que vemos em vários momentos do trailer. Então talvez seja só mais um dos capangas, o grande mal só veremos ao fim da série, muito provavelmente. Olha galera, eu posso estar ficando louco, mas pra mim, esse velho é o vilão. Muita gente tá achando que é essa raposinha, mas eu sou biruta das ideias e pra mim, é o Merlin. Olha a cara desse mano, e cadê ele pra ajudar os heróis? Provavelmente vai ter alguma parte da trama que irá dizer que ele foi sequestrado ou de alguma forma perdeu seus poderes e por isso não pode ajudar. E no fim, pum, ele é o vilão. Anotem aí, eu posso estar louco, mas sei o que eu tô falando. Olha essa imagem do Merlin flutuando em cima das criaturas, parece estar controlando elas meus caros. Pra mim é isso, e eu só vou mudar de ideia quando eu ver quem é realmente o vilão. Bom, a série irá estrear dia 4 de maio no Adult Swim, meia noite, e provavelmente também no HBO Max, com um episódio por semana. Detalhes sobre isso não foi revelado, mas eu creio que será assim. E bom galera, esse é o vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou, comenta aí também o que você achou desse trailer. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Assiste os outros dois vídeos que eu fiz sobre esse desenho, porque tem mais informações lá que eu não falei nesse vídeo aqui. Se quiser bater o papo comigo, vai lá no Instagram do canal que eu tô sempre respondendo as DMs por lá. E é isso galera, eu ficando por aqui. Um abraço, vós falou e fui! Tchau!